Os maquinários agrícolas estão cada vez mais modernos e para que você aproveite o melhor da sua máquina e melhore a produção, é preciso se qualificar. Você sabia que há técnicas para operar tratores acoplados a arados agrícolas? O SENAR oferece este curso de forma gratuita para você, trabalhador rural. Com aulas teóricas e práticas, você terá informações sobre segurança, manutenção diária, identificação e limpeza do sistema de operação dos tratores. São 24 horas aula e para participar do curso é preciso ter 18 anos ou mais, ter completado o ensino fundamental e ser tratorista agrícola. Então, se você quer se capacitar e ainda de forma gratuita, acesse www.senarms.org.br e confira quando este curso será realizado no seu município. Depois disso, é só entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais da sua cidade e se inscrever na próxima turma. É o SENARMS de olho nas demandas do mercado, capacitando ainda mais os profissionais do agro. Legenda Adriana Zanotto